Oi pessoal, eu sou a Anne Quando meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador e o ganhador vai escolher o relógio Eu vou comprar o relógio que o ganhador escolhi Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada, nem frete, nem relógio, nem nada É totalmente de graça O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal E quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer passagens de vídeo usando o aplicativo InShot Eu adoro esse aplicativo porque ele me ajuda muito E eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui que eu acabei de fazer Foi essa daqui que eu acabei de fazer Vou virar a tela Desse jeito ela fica assim, eu vou dar play para vocês verem como é que eu fiz E ela fica assim Só que como é bem rapidinha né, só tem um segundo Que é para ser bem rápido mesmo, para a passagem de vídeo Ó, bem simples Mas aí ficou muito bonitinho E eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz Tô aqui no InShot, ela já tá pronta aqui tudinho direitinho O que que eu faço primeiro? Eu escolho Eu escolho Eu escolho a tela de fundo Que no caso é essa daqui com as minhas iniciais A G Então, porque aqui no InShot É, deixa eu voltar aqui Você vem em vídeo E vem aqui em novo Vai abrir aqui opções de vídeo E foto e todas Aí todas vai para ser vídeo e foto, entendeu? Mas aí eu, como eu estava dizendo para vocês Eu escolho a tela de fundo Que tem essa opção Deixa eu voltar, entrar aqui Aí eu escolho a tela de fundo Aí depois eu venho em fazendo os efeitos E o legal é você colocar um som que você goste mesmo Porque para o seu canal ser bem pessoal, entende? Não ser tipo igual os outros Só igual os outros Escolhe um som que você goste e coloca Eu aconselho botar assim De um segundo a dois Porque eu acho que três já fica muito exagerado, entende? Aliás, o meu último Que era esse daqui Deixa eu mostrar Esse daqui Que era o meu anterior Tá até alguns negocinhos Algumas figurinhas do novo Mas aí o meu anterior era só Essa tela Atrás Com as florzinhas Aí foi assim que eu fiz o meu primeiro E tem um som meio de bugado Deixa eu ver se eu mostro Vocês entenderam Agora eu vou fazer a passagem de vídeo Só que na vertical Eu fui na horizontal Agora vou fazer na vertical Tá? Vamos entrar aqui em novo Venho em foto Escolho a foto que eu quero Que no caso vai ser essa daqui Eu só vou recortar Não, vamos definir aqui o tamanho Vai ser esse daqui Aqui vertical Vamos vir em cortar Aqui cortar Define o tamanho Vai ficar basicamente assim Vou ajeitar mais aqui Ajeitei Vamos ver Tem que ficar assim Já que é na vertical, né? Vai ficar desse jeito mesmo Aí vamos para a duração Como eu disse para vocês Só um minuto Um segundo, aliás Para me dar Para mim está ótimo Ok Em cima Tá Aí defini aqui tudinho Vamos para a música A minha música Eu já tenho escolhida, né? Que é essa daqui Eu não lembro se eu fiz alteração nela Não, mas acho que foi só essa mesmo Ok Escolhi a música Já defini aqui duração Tudinho Coloquei na posição que eu quero E agora eu vou vir para os efeitos Venho aqui Aqui E aqui que é os efeitos Aí como eu estava dizendo para vocês Esses daqui são pagos Que são mais elaborados Mas tem uns de graça Que é tipo esse Tem esse outro Aí para cá tem mais E tal Aí tem esse daqui Que faz só Virem assim Aí dá para você definir aqui O que ele vai fazer Exatamente Só que eu não sei se eu colocar assim Mas assim Eu não sou muito enxergada Mas o que dá para você fazer também Você salva um vídeo Com esse efeito Caso você queira Aí você vem Vem com ele E coloca também Esse outro aqui Que eu acho que vai ficar legal Daqui Deixa eu ajeitar aqui alguma coisa Assim Vou fazer igual eu estou dizendo para vocês Para ele puxar assim para frente Venho aqui em salvar Salvo novamente Eu venho aqui em salvar ele Pronto Já está carregado Venho na casinha Venho aqui novamente Venho em novo Aperto aqui em vídeo Que está vindo foto Entro aqui nele Coloco ele para dentro E ele está aqui Aí eu adiciono um novo efeito Venho aqui Aqui E dá para mim adicionar esse efeito aqui Ó Aí vocês viram como ficou legal Que eu adicionei aquele outro E adicionei esse Ai eu gostei Ficou legal Só vou ajustar mais algumas coisas aqui Desse daqui Ok Ajustei aqui o que eu queria Venho em salvar Salvar E agora eu vou enfeitar com os emojis Venho aqui Normal E aqui está na hora dos enfeites Eu vou logo lá naquele principal Que eu estava usando Que é esse daqui Vou pegar aqui algumas coisinhas que eu quero Vou pegar o de música Botar ele aqui em cima O óculos Eu vou botar ele aqui embaixo Deixa eu ver aqui Mais o diamante Eu acho que vou botar ele aqui Encontrarte O sorvete Vou botar ele aqui embaixo Eu acho que vou diminuir mais ele Porque ele está muito grande E vou me enfeitando O que mais Deixa eu ver Acho que eu vou colocar uma dessa daqui Acho que essa daqui Só que pra mim definir ela Eu vou sair aqui Pra me ver melhor como é que ela está Assim Pera aí Vamos ver como é que fica Vamos sair aqui pra ver melhor Vocês acham que está bom? Eu acho que o óculos está muito embaixo Deixa eu ajeitar ele Ai, não acredito que eu mexi nessa outra Tá, mas não ficou Tão fora do lugar não Deixa eu voltar Agora eu acho que o óculos ficou muito em cima Não, mas Não, acho que está bom Acho que não vou mais mexer não Vou só adicionar mais Enfeites Vamos lá Aqui Acho que eu vou vir nesse daqui Cadê o meu planeta Que eu usei Que é bem bonitinho Ah, eu usei também Essa daqui da Deixa eu só diminuir Que eu vou botar bem aqui E o meu planetinho Deixa eu ver onde que ele está Tá aqui Vou dar uma diminuída Pronto Deixa eu ver se eu quero modificar mais alguma coisa Eu acho que eu vou adicionar mais um Desse que fica no meio Vou adicionar mais um Vamos voltar aqui nele Eu adicionei esse primeiro Cadê? 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 Aqui Eu adicionei esse primeiro Acho que eu vou adicionar esse daqui de baixo Agora Espera aí, né? Que eu tenho que Ver onde que ele Se encaixa aqui Só que tem que ser diferente do outro Não, acho que ficou muito pequeno Acho que eu tenho que botar maior Dei uma ajeitada Olha aí como é que ficou Mas não sei Agora eu tô achando que tá muito exagerado Também não sei o que eu quero da minha vida Que eu coloco de um jeito Aí eu acho muito exagerado Agora Aí eu acho que o planeta tá muito pra cá Tem que ficar mais pra lá Modifiquei ali o planeta Movi ele mais pra ali E eu tirei um dos brilhinhos Deixei só esse daqui Que foi o último que eu escolhi, tá? Deixei ele E pra mim tá bom Tá ótimo Agora eu vou salvar Uma coisa legal também Que você pode pesquisar aqui Alguma coisa que você queira Na sua passatempo Como eu disse Eu não sei como chamar isso Mas aí Eu botei aqui moldura E apareceu um monte de molduras bonitinhas Caso você queira botar ao redor O vídeo foi esse Se gostaram Deixa seu gostei Se inscreve no canal Para quando o sorteio for lançado Vocês ficarem sabendo O link da minha rede social Estão todos aqui embaixo No box de informação É isso Até o próximo vídeo Um big beijum Tchau Tchau